A restauração do antigo mercado de frutas localizado na Praça Coronel Jonas Corrêa, no centro de Parnaíba, segue a todo vapor, com previsão de entrega para o final do mês de agosto. A autorização das obras foi ano passado, mas as obras efetivas iniciaram em janeiro de 2015. A intervenção do município partiu dos resultados de uma vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros, que condenou o mercado que foi construído há mais de 50 anos. As obras já estão bem adiantadas, o serviço já está quase tudo pronto, os feirantes que estavam sem trabalhar estavam recebendo a idealização, conforme uma lei aprovada pela Câmara, e a partir do momento que eles receberam o pão de novo, eles vão cessar esse trabalho, cessar esse dinheiro e vão voltar a trabalhar aqui normalmente. A restauração do mercado, que será transformado em shopping popular, onde funcionará o comércio de roupas, calçados e ainda lanchonetes e restaurantes, tudo em um único lugar, bem no coração do Centro Comercial de Parnaíba, está alçada em R$ 296.479,29. Nós estamos com grande expectativa, porque nós queremos transformar aqui num shopping, no comércio central, melhorando a renda deles, melhorando o movimento e dando mais um novo espaço de trabalho para a população de Parnaíba. E isso vai fazer com que tanto eles ganhem dinheiro, como com a população de Parnaíba, vai ter um novo espaço de compras. Inclusive, queremos trazer para cá também um caixa eletrônico, para também melhorar o movimento dos comerciantes. O antigo mercado de frutas, uma construção do século XX em estilo inglês, dará espaço a um novo olhar no local, pois com a organização dos pontos comerciais, áreas no entorno serão desobstruídas, desobstruindo assim a passagem para pedestres. O antigo mercado de frutas, uma construção do século XXI.